Música Nesta quarta-feira, 12 de abril, a Prefeitura de Nova Iguaçu promoveu uma caminhada em defesa do Hospital da Posse. Uma grande multidão, munidas de cartazes e faixas, caminhou da Universidade Rural até a porta do hospital. O prefeito Rogério Lisboa falou com a nossa equipe sobre a situação do hospital. Prefeito, daqui pra frente, o que o senhor espera após essa caminhada em defesa do Hospital da Posse? Olha, eu falei ao Ministério, ao Ministro, que a gente não estava lutando por um hospital de uma cidade, que era um hospital de uma região. E hoje a gente está mostrando a força da Baixada Fluminense, tenho certeza que isso vai chegar forte em Brasília e eles vão ceder e fazer cumprir aquilo que eles têm aqui, que cumprir, que é acertar o financeiro do Hospital da Posse. Colocar aqui o que eles têm que colocar de dinheiro para que a gente possa dar uma saúde melhor para esse povo da Baixada Fluminense. Em seguida, Rogério fez um balanço dos 100 dias de seu governo. O prefeito falou sobre as suas principais ações. Nós estamos num momento de reconstrução, priorizando pagar o salário atrasado e manter o corrente em dia. Melhoramos muito a qualidade da alimentação nas escolas, que eram precárias. Conseguimos regularizar o abastecimento dos hospitais, do Hospital da Posse e do Mariana Bulhões. Temos tentado de toda forma manter a cidade conservada. Não é fácil, porque demanda muitos recursos. Só para você ter uma ideia, nesses três meses de governo, praticamente, a gente já pagou em salários atrasados algo em torno de 70 milhões de reais. Olha, esse recurso, que era para ter sido pago ao servidor no ano passado, hoje nos faz falta para fazer investimento. Mas esse ano é um ano de dificuldade, mas que será um ano de aprendizagem. E no ano que vem, com certeza, nós teremos a Nova Iguaçu muito melhor. Nós vamos poder investir muito mais e nós vamos, realmente, fazer uma Nova Iguaçu diferente. O trabalho continua? O trabalho continua e hoje eu saio daqui muito fortalecido, porque a gente percebe que a população está do lado do governo, está do lado do hospital, está, assim, empenhado, que a gente possa, juntos, reconstruir a cidade de Nova Iguaçu. Temos que trabalhar muito para que esse hospital tenha o pleno funcionamento, porque ele atende a toda a Baixada Fluminense. Atende Nova Iguaçu, Queimados, Mesquita, Belforros, toda a região é atendida por ele. O governo federal tem que cumprir com as suas obrigações, porque esse é um hospital federal e o ONU não pode ficar todo nos ombros do povo de Nova Iguaçu. Então, nós estamos aqui em apoio para que a gente possa cobrar ao governo federal os recursos devido para que o hospital possa funcionar plenamente e melhorar o atendimento aqui à população da Baixada Fluminense e que o governo do estado, mesmo estando nesse caos, nessa calamidade financeira, consiga, de fato, também cumprir sua obrigação, porque o índice constitucional da saúde tem que ser cumprido e que o governo do estado cumpra mantendo as suas obrigações aqui com o hospital da posse, porque isso é fundamental para toda a Baixada Fluminense. Após a caminhada de milhares de pessoas em defesa do hospital da posse e o balanço de 100 dias de governo do prefeito Rogério Lisboa, o único desejo de toda a população é o bom funcionamento dos serviços públicos. De Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Fábio Gabriel, para a TV Prefeito.